Tio e Sobrinho Tio e Sobrinho Lidando com a caroça? Lidando É tua? Não, é dos boi Ah É a alivianinha? Mas olha, pensa de levezinha Duas juntas de boi, um trator grande, mora abaixo Mas vai numa corrida só Ah, mas dá dever então E eu Mas não estaria na hora de trocar os pneus Que estão meio carecas? Não, esse é duro até a semana que vem Ixi Isso aqui está que nem um relógio que eu tinha O que? Até um tempo ele trabalhou bem Mas depois ele adiantava uma hora Adiantava? Adiantava uma hora Sentado um dia tomando um chimarrão Lá vem um compadre Ele disse Compadre, o teu tio lá morreu Fui correndo lá na casa dele Olhei no relógio, já que era tal hora Fui correndo lá na casa dele Cheguei lá, ele estava vivo ainda Demorou mais de meia hora pra morrer Nossa Eu fui caçar semana passada Caçar? Pensa um cachorro bom pra correr lebre que eu tinha Ele pegava quase 100 por hora Nossa, mas era um foguete E nós cê tacamos em umas invernadas lá E o cachorro pegou o rastro de uma lebre e cê foi E tinha um arame de cerca elétrica Uma pence de esticado que tava Mas no último E o cachorro veio na corrida e cê tacou Não é que atorou o cachorro no meio? A parte de cima pulou lá na copa de uma árvore E a parte de baixo ainda coreu 80 metros atrás da lebre antes de cair E a lebre só atorou a orelha Falando nisso, eu tô com problema no estômago É? Acho que não é muito bom, eu tenho que me consultar Acho que eu vou no oculista Aonde? No oculista Mas você tá com problema no estômago ou tem que ir num gastrointestinal não oculista? Não, mas eu tenho que ir no oculista Por quê? Porque cada vez que eu vou no banheiro ele sai água dos olhos Falando nisso, sai água dos olhos Eu tive numa crise feia outro dia De novo? Começou a acumular as contas E daí o que que eu fazia? Ia deixando, ia rolando pra frente Pagava uma que a outra De repente bateu um pessoal me cobrar Eu disse, olha, o que eu tô fazendo aqui é assim Eu coloco num copo o nome de todos os lugares que eu devo E faço um sorteio Todo mês eu pago uns dois E se vocês não pararem de me incomodar Eu tiro o nome de vocês do sorteio Mas tá caro o preço da gasolina, né? O negócio é andar com carroça mesmo Tá caríssimo o combustível Principalmente o combustível do diesel, né? Esses dias uns caras ali meio cegavando Que sempre tem um gavola, né? Sempre, né? Dificilmente Não é que tem quatro, três Quase, né? De um dizendo assim Eu tenho uma caminhonetinha Faço uns fretezinhos, uns bicos, hein? Eu abasteço todo dia duzentos litros de diesel E o outro diz Eu tenho uma transportadora Eu tenho uns caminhão, hein? Eu abasteço oitocentos litros de óleo todo dia De um dia assim, não é nada Eu abasteço cinco mil litros de diesel por dia Ele disse, meu, tá louco? Mas quantos caminhão você tem? Eu não sou frentista do posto Este vídeo teve o apoio de Cegna O seu GPS Agrícola E se nós puxásse ela mais pra frente? Pra lá? Quer dizer, pra trás, né? Ah, isso aqui é um luxo Em seis empurras Em seis e duas juntas de boi E um trator meio grande E morra abaixo E uma barba Sabes, elas podiam falar assim no começo Ah, carretinha boa Ele vem ali, babuxa É leve, com duas juntas de boi E um trator, ela leva onde quer E um trator na frente, morra abaixo Mas vai por tudo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto